Gente, o negócio é o seguinte, eu estava vendo uma reportagem aqui agora sobre o preço do azeite e a falsificação ideológica que eles fazem com azeite. Eu quero lhe perguntar uma coisa, vocês sabem me informar qual a diferença do azeite e o óleo? Porque eu vou te falar uma coisa, se eu for temperar uma salada com óleo e depois temperar a outra com azeite, para mim é tudo uma coisa só. Bom, cada um tem um gosto, eu costumo dizer, se você quer uma salada bem temperada e saborosa, você põe um pouco de vinagre, um pouquinho de cuminho, só um cheirinho e o sal e mexe com a mão, faz assim, mexe com a mão que você vai sentir o sabor da sua salada, não com azeite. Porque jamais eu vou no supermercado dar 70, 80, 100 reais em uma garrafinha de azeite. Em primeiro lugar, porque eu não sei se aquilo é azeite, que é tanta falsificação em produto, principalmente no azeite. Não tem como você identificar, quando tu chegar em casa, se aquilo é azeite ou é óleo de soja. Então, para mim, eu não sinto gosto nenhum em azeite, não gosto. Se eu for almoçar na sua casa, no seu restaurante, se disser assim, não tem azeite, para mim não faz diferença nenhuma. Porque eu não gosto do azeite, não sei se é azeite original, cada um tem um gosto diferenciado, né? Porque eu não sei, não sinto gosto em comer azeite, colocar azeite na comida. Para mim, tanto faz o azeite como óleo de soja. Cada um tem uma opinião, né? Então, dá um like, compartilha e comenta para obter mais informação da falsidade biológica que estão fazendo com o pobre do azeite, junto com o óleo de soja, que é mais barato. Que, no fim, dá tudo uma coisa só. Eu quero pegar meia garrafa de óleo de soja e meia garrafa de azeite e misturar para ver se você vai identificar quem é soja e quem é azeite. Para mim, isso aí é uma bobeira e o recado está dado. Ok? Estamos juntos, hein? Agora, vamos lá.